O governo de Minas nomeou mil novos profissionais de educação aprovados em concurso público para atuar em escolas da rede estadual de ensino. Eles vão ocupar vagas de professores da educação básica. Outras mil e nove nomeações vão ser publicadas no próximo mês de julho, totalizando mais de dois mil novos profissionais. As nomeações se referem a saldo remanescente de candidatos aprovados no concurso público de 2017, como explica Gláucia Ribeiro, subsecretária de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. Essa nomeação é referente a novos profissionais de educação aprovados no edital vigente de 7 de 2017. As vagas contemplam 92 municípios mineiros de 31 superintendências regionais de ensino. Com o novo cronograma divulgado, o governo de Minas totaliza 10 mil servidores aprovados em concurso público, nomeados para atuar na rede estadual de ensino desde o início dessa gestão. É muito gratificante conseguirmos fazer essas nomeações e termos um quadro mais fortalecido na rede. A lista dos nomeados pode ser consultada no Diário Oficial do Estado, edição de 9 de junho, da Agência Minas Sônia Nery.